Bom dia, nós estamos aqui no Desafio da Montanha 4, promovido pelo ESRAM. A galera já está se aprontando aqui, o Edmilson, o Edmilson, o filho do Edmilson Cardelli. E o papai, como é que está? O meu pai está bem, graças a Deus. Eu acho que ele foi no México semana, mas umas duas semanas ele vai estar voltando aos treinos e estamos aguardando. A gente está mais ansioso que ele, na verdade. Estamos com saudade do Jarminha. Nós estamos aqui na concentração, a galera toda preparada. Só que tem um problema aqui para a velharada, gente. Eu já descobri um cara aqui. Nós estamos nada mais, nada menos que o Eduardo Ramiro, o campeão mundial da Master. E aí, Edu? Você veio estragar a festa do pessoal que tem que estar em primeiro lugar aqui ou veio a brilhantar? Vem estragar minhas pernas. Esse é o cara que ganhou o campeonato mundial. Parabéns, viu? A galera do mountain bike está muito feliz com a sua façanha. É nobrece o nosso esporte. É nobrece ou não é nobrece? Fala a verdade. Quando você crescer, você ficar grandão, você vai ficar que nem Edu Ramirez. Você vai ser uma fera. É um pouco mais bonito. É, um pouco mais bonito. Estamos aqui com a Tatiane de Arthur Nogueira. Agora eu já adivinhei, viu Tati? Agora eu já sei aqui. Galera aqui na concentração, todo mundo animadão. Você está pronto para ganhar a corrida? Você vai chegar na frente do Márcio Raveli? Não vai valer porque ele é mais novo que eu, né? Se chegar na frente dele, aí fica ruim. É, pega mal, pega mal. O homem está feroz, cara. Você não tem ideia. Estamos aqui. Bom dia. Tudo bem? Você foi no 100K? Você gostou da parada? Foi forte. Foi fera, né? É, mas a terra é melhor. Fala a verdade. Nem foi, não aguentou. Ele não foi. Ele é bundão. É bundão, bundão. Ele é café no leite. E aí, o que você prefere? O asfalto ou a terra? Terra. Muito melhor, né, meu? Você tem uma ideia. Eu soube que o Edivando levou um tijolo para comer no meio do caminho. É, meu amigo. Bom dia. Tudo bem aí? Tranquilo? E aí, rapaziada? Tudo bem com você? Ótimo. Quem vai ganhar dos dois aqui? Dos dois? É. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Os caras culpadas, brincadeira aqui. Ô, Farinha, tudo bem? Ó o Farinha aqui, que tá fortão, hein, Farinha? Você tá ganhando todas, hein? É, muito bem. Opa, tá prendendo aqui. Bom dia. O garoto da Baique Amparo. Eu vi você, ele acha que não sem casa. Você não tava lá, não? Não tava, mas tinha um cara lá com a sua camisa, hein? Então, o avô, deve estar suado a sua camisa aí. Vamos lá, filmando aqui a concentração. Bom dia. Tudo bem com você? Tudo jóia. Fala uma coisa pra mim. Você vai chegar na frente do Márcio Ravelha ou não? Não, como não? É. Só que pra quê? Nossa senhora. Todo mundo tá querendo ganhar, mas não dá, né, meu? O cara ganha todas. Que coisa. Brincadeira aqui. E aí, Ale? Tudo bem aí? Vamos lá. Tá tomando um gászinho aqui, meu? É. Tranquilo? E essa categoria, tem muita gente? Não, tem pouco. É. Então você vai chegar em primeiro? Ah, não sei. Eu vou tentar. Ah, vamos tentar. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Bom dia, garoto. Tudo bem? Tranquilo. Você acha que vai chover ou não? Acho que não, né? É. É. Se chover, falaram que as últimas aqui choveu pra caramba, cara. Aí, bom dia. Bom dia, tudo bem? Você tá bonito com essa camiseta aí, hein? A gente tá... É, ó, tá tomando medicina. É doping? Não tem. Esse é bomba? É. Os caras tão se bombando aqui, cara. Eu te contava. E aí? Outro dia ele fez xixi aí, não nasceu planta. Caramba, rapaz. Essa droga é pesada, hein? Tá já preta. Bom dia. Bom dia. Bom dia. O cara é moreno mesmo, olha aí. Tudo bem? Como é que tá? Tranquilo? Não é pretinho, não é moreno, cara. Ó, 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 o preconceito aí, hein? Ó, tem outro lado também, João. Muito bom, ó, o cara vai aqui, ó, camiseta regata aqui. Você não tem medo de tomar rola, não? Não, tá muito calor, cara. É, você vai ficar com risco aí se cair, hein? Pelo amor de Deus, o que é que é isso, ó? E aí, pessoal da Malvese, tudo bem? Graças a Deus. Como é que você tá? Graças a Deus. E aí, você trouxe muita água mineral da Bioleve pra gente ou não? Não, não, não. É, os caras vêm pra prova, né, com a camisa Bioleve, tem que trazer água pra nós aí, não é? Certo. E aí, bom dia? Obrigado. É, você tá, vai representar aqui o atleta da competição, da montanha? Isso. Muito bem, é, aquele de Espírito Santo do Pinhal, muito bem. Obrigado. E aí, ó, ó, o pessoal já tá se alimentando aqui, tá uma loucura, hein? Que maravilha. É, o padre aqui deu abenço aos atletas aqui pra gente não cair e pra nós não andarmos bem, não é? Maravilha. Que salve? Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho